e aí galera beleza hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma das coleções que eu tenho que ficam lacradas praticamente já já abrir a embalagem mas eu procuro preservar as figuras e as embalagens estão praticamente só o mesmo com abertura lateral lhe para tirar as figuras mas eu vou mostrar pra vocês aqui né as quatro tartarugas nem mais famosa e que tem no cinema nos desenhos né que são é a versão do desenho animado de 88 galera olha só é e eu vou fazer um vídeo mostrando cada um não ficar muito grande então galera está aqui a embalagem é do do leonardo né essa essa figura já tem tempo já que foi lançado também tem tempo que comprei mas eu guardo e nunca faço os vídeos né é mas está aqui na coleção eu encontrei por incrível que pareça no site do submarino tudo que está em inglês a galera eu não entendo nada disso mas está aqui o detalhe aqui de de cada figura leonardo rafael michelangelo e donatelo donatelo aqui uma imagem é do desenho que eu aposto que todo mundo já assistiu bastante né aqui a figura já me tinha alguns acessórios deixa eu tirei aqui é lugar da das espadas aqui vamos lá e tirar que eu faço somente uma abertura lateral gente você que vai começar a colecionar aí pretende guardar as figuras olha só eu só faço um corte lateral para a figura poder sair aí como é plástico você pode fazer uma forcinha que ela aqui dentro tem um folhetinho né de outras coisinhas aquela na outra versão que tem aí de brinquedo eu não sei se vem em todas vem sim muito lembrado eu até cheguei a comprar uma dessa aqui mas esse esse formato muito quadrado aqui não me interessou muito não eu gosto mesmo das da versão antiga o desenho para aquela lá no no blister aqui na cartelinha eu vou retirar aqui com todo cuidado do mundo que já caído deixei cair aqui a espada né o casco agarrado aqui né e tá aí conseguiu ser liberto sua cara nervosa aqui deixa eu tirar embalagem que o foco tá puxando ela que focar na figura e aí bacana é aqui atrás você pode retirar não sei qual a finalidade de retirar isso mas em como retirar eu não vou tirar vou deixar esse aqui mesmo é essa figura tem bastante articulação galera deixa eu só fazer uma aqui ela tem aí os seus quase 16 centímetros só que ela tem base né e bacana ela tem uma base ela é só uma tampinha de esgoto né e com o nome aqui da figura escrito embaixo bem bolada isso aqui tá colocar ela na base é com a base ela vai subir aí ela vai encostar nos 16 praticamente né quase lá e aqui são as catanas espadas catanas lá todo mundo fala de um jeito eu falo espada e tá aqui a é só um detalhe bem bacana né deixa eu colocar aqui ó olha só tá ali né acertar ela aqui na base e essa câmera tá torta ela tem bastante articulação tá galera é que geralmente eu vou aí tem que ficar ajeitando e agora que eu tô fumando uma outra coisa né mas eu tô aqui tá numa costa ajeitei aqui na base né ela tem bastante articulação tá galera é os braços né os dedinhos olha só que bacana eles tem movimentação né cada um tem a movimentação separado você pode fazer um joinha aí joinha estranho né você pode fazer a mão pra segurar a sua espada que eu achei um pouco complicado porque olha só o dedão mexe ele mexe ele mexe não só pra cima e pra baixo mas ele mexe assim também então você tem que abaixar e como se tivesse aqui segurando a espada né ele tem articulação aqui na no meio aqui né no bidon do casco não remove tá é como dá pra ver ele tem articulação nas pernas muito bem articulado aqui nas pernas as pernas né os dedinhos do pé também ó eles mexem né e e é isso aí esse aqui foi o colocar de volta né é tentando fazer vídeo menor mas estou tomando tô com o amor a gente ela aqui vai agarrar a outra espada é isso aí galera isso aqui foi um vídeo quase rápido né é do leonardo né que é fabricado pela aqui ó é playmates se eu não estou enganado né aqui na na caixa o foco está terrível mas é isso aí uma figura que eu não vou desfazer nunca na minha coleção ela vai estar aqui sempre guardadinho quando eu tiver um lugar de expor melhor vou colocar enquanto isso ela fica na caixa beleza valeu esse foi o leonardo eu vou mostrar cada um em um vídeo separado senão vai ficar muito grande beleza valeu